Música Tudo pronto, vai rolar, bola do estádio da Luz, apita o árbitro, bola rolando, vamos nos primeiros 45 minutos de jogo Bola lá pela esquerda, joga ela ensaiada para o meio da área, GOOOOOOOL Passei nada, passei nada, olha o presente, olha o presente, Bale, invadiu, pintou o gol, GOOOOOOOL Sozinho não vai dar certo, grande jogada de Maria, curto, Adem, o rebote, Bale, GOOOOOOOL Descruzamento, Lewandowski girou, na trave Passei nada, passei nada, olha o presente, olha o presente, Bale, invadiu, pintou o gol, bateu para fora Tem que apanhar de cinta, não pode perder um gol desse numa final de Champions Mirenda atrapalhou Rebote ali do Alaba, perna esquerda Na trave Kirich levanta pedindo, levantamento é para ele, segundo pau, toque do Coman GOOOOOOOL Passou o Neymar, recebeu o Neymar, perna esquerda, bateu para fora GOOOOOOOL Gole de Maria Sozinho não vai dar certo, grande jogada de Maria VEIUM GOOL O BAL O Neymar se protege, cruzamento para o Miola, para o chão para o Muting Fim de papo, termina o jogo! Pela sexta vez! Slavs, campeão da Liga dos Campeões da Europa! Vem lá, Iker Cacilhas levanta a taça! Slavs, campeão da Liga dos Campeões da Europa! Pela décima vez na história! A tão sonhada décima chegou! E foi uma décima histórica! Ela veio em cima do rival da cidade! Que ela veio graças a um gol salvador do tempo normal! Quando já estava a esperança indo para o brejo! Mas ela veio com um gosto de grande taça! É isso meu, Rola! Olha que tá fechadão, o campeão pelo trem-bala! Ai, droga! Pé, pé, pé Pé, pé, pé